Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu comecei a ir batendo uma massa de bolo, vou servir para vocês um pedacinho, ela já está pronta e agora eu vou colocar ela para poder estar assando, tá bom? Esse é um bolo de encomenda, no caso a encomenda é para amanhã e hoje eu estou adiantando todo esse processo. Então hoje eu vou fazer a preparação da massa, vou assar ela tudo direitinho, vou fazer a preparação do recheio e vou deixar esse bolo já prensado, tá bom? Assim facilita mais. Amanhã eu apenas pego esse bolo para decorar, tá bom? É muito mais simples, mais fácil quando a gente faz dessa forma e uma segurança maior também, porque o recheio, se ele estiver um pouquinho mole, ele endurece, fica mais certinho, fica mais seguro quando a gente faz a prensagem do nosso bolo, o bolo ali descansa na geladeira, dá tudo certo quando a gente faz a prensagem do bolo. Então toda vez que eu tenho a oportunidade de estar fazendo a prensagem, eu faço porque me ajuda muito, tá bom? Então eu vou colocar esse bolo aqui para assar e a gente já dá continuidade aqui no vídeo. Enquanto o meu bolo vai assando, pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês o que aconteceu. O que que acontece? Eu mostrei para vocês no vídeo anterior de comprinhas da semana que eu teria um bolo com esse papel arroz, estava bem contente porque a gente faria uma decoração diferente, a trança da personagem seria feita com chantilly e eu expliquei que essa decoração, por mais antiga que ela fosse, para mim seria novidade porque eu nunca tinha feito, então eu estava bem contente porque ia fazer essa decoração, mas logo depois que eu comprei, depois que eu gravei o vídeo, a cliente entrou em contato comigo e ela modificou totalmente a encomenda. Ela não cancelou, mas ela modificou, então mudou praticamente tudo, tá bom? O bolo que ela tinha encomendado seria um bolo de 2kg e ele seria redondo e seria com esse papel arroz. Até aí estava tudo certo, mas aí ela mudou, ela pediu para ser um bolo de 3kg retangular, então para um bolo retangular não daria para usar esse mesmo papel arroz e ela também, ela perguntou se teria outra opção de papel arroz, só que quando eu entrei em contato com a doceria, as opções que a doceria tinha de papel arroz retangular, ela não gostou de nenhum, então ela pediu para fazer a troca, em vez de colocar o papel arroz, ela pediu para colocar o topper de bolo, então de um bolo que seria redondo de 2kg e com papel arroz, agora vai ser um bolo retangular de 3kg com o topper de bolo, tá bom? Eu não vou sair no prejuízo, tá bom? Porque a doceria não reembolsa esse dinheiro para mim, mas a cliente, ela vai pagar tanto pelo papel arroz como pelo topper de bolo, porque ela entendeu que foi uma troca dela, foi uma coisa que é responsabilidade dela, porque a gente já tinha conversado alguns dias atrás e já estava tudo certo para essa encomenda, daquele primeiro jeitinho, bolo redondo com papel arroz. Então, esse bolo, pessoal, eu vou gravar a decoração dele para vocês, mas não vai ter essa decoração com papel arroz, como eu tinha falado para vocês, então eu estou avisando para quem ficar esperando receber um vídeo com essa decoração, infelizmente não vamos ter, tá bom? Porque a cliente modificou a encomenda. É bem chato quando isso acontece, mas eu prefiro que o cliente avise com antecedência, igual essa cliente fez, porque assim a gente consegue modificar as coisas com o tempo, do que quando o cliente manda mensagem em cima da hora, querendo modificar alguma coisa, que aí é mais complicado para poder estar resolvendo, tá bom? Então, o bolo vai ser um pouquinho diferente, mas mesmo assim eu vou gravar para vocês. Pessoal, aqui o meu bolo já assou, já fiz a preparação do recheio e vou fazer a prensagem aqui junto com vocês, tá bom? Esse meu bolo, ele assou direitinho, eu consegui cortar ele em três camadas, então vai ser um bolo de três camadas de massa e duas camadas de recheio, tá bom? Então, ficaram camadas finas, mas vai dar tudo certo, tá bom? E aqui eu tenho o meu recheio, esse daqui é um recheio de mousse de leite ninho. Já tem vídeo aqui no canal mostrando passo a passo de como que eu faço, tá bom? Então, se você não assistiu, corre lá e assista. E aqui eu tenho três receitas, tá bom? Esse meu recheio de mousse de leite ninho. Esse recheio, a base dele é 250 ml de chantilly para 100 gramas de leite em pó. E aí, em questão do leite condensado, eu expliquei melhor para vocês no vídeo do recheio. Então, se você quer saber direitinho como que faz, assiste o vídeo que vai ser melhor, tá bom? Eu fiz, como eu disse para vocês, eu fiz três receitas, mas vai sobrar um pouquinho. Mas não tem problema, porque o que sobrar eu vou usar para complementar um outro bolo que eu também tenho para poder estar prensando, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu vou colocar a minha luva, tá bom? Toda vez que eu vou prensar um bolo, eu coloco a luva, porque geralmente eu estou com esmalte na unha, alguma coisa do tipo. Então, toda vez que eu vou entrar em contato direto com alguma coisa, aí eu dou preferência de colocar a luva. Agora, se a sua mão estiver higienizada, se eu não estiver com esmalte na unha, essas coisas, não é obrigatório o uso da luva, tá bom? Se torna uma coisa opcional, tá? Então, aqui, pessoal, eu coloquei minha primeira camada de massa e venho molhando com a minha calda. Essa minha calda é uma calda de água com açúcar, tá? A quantidade de açúcar que eu coloco é bem pequena, pessoal. É só para dar um leve saborzinho, para não ficar água ali pura, tá bom? É... Por isso que vocês veem que a água fica praticamente transparente, porque quando a gente mistura a água com o açúcar e a gente vai fazer a calda, ela fica bem amarelinha, né, geralmente. Mas como eu coloco uma quantidade bem pequena de açúcar, ela fica praticamente transparente, não tem muita alteração na cor da calda. Fica uma calda bem neutra e eu gosto bastante dessa calda, porque ela combina bastante com qualquer recheio, sabe? Se for recheio de morango, maracujá, se for recheio de chocolate, essa calda combina com tudo, tá bom? Qualquer tipo de recheio, qualquer tipo de massa também. Então, depois que eu molhei o meu bolo, molho direitinho, pessoal. Tem que tomar cuidado para você não molhar muito e nem você molhar pouco, tá bom? Às vezes eu vou pressionando assim, ó, com a minha mão e vou sentindo aonde está bem molhadinho e aonde precisa molhar mais. E aí eu coloquei aqui uma quantidade de recheio e venho espalhando com as costas da colher, tá bom? Espalho direitinho, tento deixar o mais retinho possível essa camadinha de recheio para que não venha atrapalhar, não venha dar interferência conforme a gente vai montando o bolo, tá bom? E aí, pessoal, eu vou fazendo esse processo. Coloco uma camada de massa. Toda vez que eu coloco a massa, eu dou uma pressionada para ela grudar bem no recheio de baixo. Enquanto eu vou pressionando ela para baixo, eu venho puxando o saquinho para o saquinho não entrar no meio do recheio. Porque quando isso acontece, pessoal, faz uma sujeira, dá um trabalho a mais. E aí eu vou fazendo esse processo. Coloco a massa, pressiono, molho e coloco o recheio, tá bom? Então eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo, porque esse processo vocês já conhecem. Tô quase terminando aqui, pessoal. Tô terminando de espalhar aqui a nossa última camadinha de recheio, tá bom? Esse bolo é um bolo de 4kg, tá bom, pessoal? Massa branca e recheio de mousse de leite ninho. Esse mousse de leite ninho, eu vendo tanto ele assim, puro, e aí eu vendo ele, o cliente pode escolher se ele quer na massa branca ou na massa de chocolate. Se for massa de chocolate, é um pouquinho mais caro, tá bom? E também vendo ele, pessoal, é misturado com outras coisas. Dá pra você fazer leite ninho com pedaço de morango, dá pra fazer leite ninho com pedaço de chocolate. Tem várias opções aí de coisas que a gente consegue estar misturando nesse recheio. E esse recheio fica perfeito, tá? Ele é bem versátil, sabe? Ele combina com várias coisas. E aí, pessoal, coloquei a nossa última camada de bolo. Essa nossa última camada de bolo é aquela parte de cima do bolo, onde tem a maior concentração de açúcar. Então, aquela parte de cima do bolo, eu sempre coloco ela de cabeça pra baixo. Ela fica em contato com o recheio, tá? Eu sempre faço dessa forma. Venho molhando, pessoal, nossa última camadinha de bolo. E aí, eu já vou fechar com o saquinho, tá bom? Vocês vão ver aí que ficou faltando um pedacinho pra cobrir todo o bolo. E antes de eu colocar na geladeira, eu coloquei mais um plastiquinho. Porque aí, assim, não resseca nem nada, tá? O bolo tem que estar totalmente coberto com algum plastiquinho antes de a gente colocar na geladeira, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Ah, e amanhã sai a decoração desse bolo. Então, não perca o vídeo de amanhã, tá bom, pessoal? Vai ser uma decoração bem simples, fácil de fazer e bem bonitinho, tá? Esse bolo vai ser um bolo de corte. E eu sempre decoro meus bolos de corte. Por mais que seja uma decoração simples, eu sempre decoro, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau.